Eu não sei usar, gente. Tô tentando. Meninas, tuto pau, meninas. Um, dois testando. Oi, oi, oi. Tem alguém me ouvindo? Bom, começar um teste, eu vou gravar o vídeo sem o microfone. E aí depois, se der certo essa parte, nos próximos eu gravo com o microfone. Porque senão eu vou perder o vídeo inteiro, né? Tô testando um, dois. Gente, eu devo ter problema mental, só pode. Fala, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje, meus amores, eu voltei, né? Na verdade, eu fiquei um pouco sumidinha aí do YouTube. Esse vídeo é bem rapidinho pra explicar algumas coisas pra vocês. Fiquei umas três semanas sem postar vídeo aqui no YouTube. Eu já estava morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Na verdade, quando eu sentei aqui, eu pensei, será que eu ainda sei gravar vídeo? E aí eu fiz essa maquiagem aqui bem rapidinha, só com produtos Mahave, que eu vou postar pra vocês provavelmente lá no Instagram, se o vídeo deu tudo certo, né? Aquelas maquiagens rapidinhas, sabe? Mas eu já quero falar pra vocês desse lip tint aqui, ó. Que o meu é na cor cereja. Esse daqui. E, gente, eu tô muito apaixonada. Eu tenho um outro lip tint de outra marca e esse daqui é extremamente pigmentado. Eu tô muito, muito, muito apaixonada mesmo. Se você ainda não testou, meu amor, vale a pena. Se você gosta dessa vibe assim, né? Não é que eu sou muito fã dessa vibe, mas... Eu acho que esse lip tint me atendeu, assim, de uma forma que eu realmente queria, sabe? Então fica a dica pra vocês, porque eu gosto mesmo de uma cor, entende? Se você quer um lip tint um pouquinho mais fraco, não sei qual eu te indicar. Mas se você quer um forte, compra o da Mahave. Bom, gente, então, vim aqui só bater um papo rapidinho com vocês, porque eu sumi, né? O último vídeo que eu postei aqui no canal pra vocês foi um vídeo super legal, que eu fiquei muito feliz de fazer, né? Que foi em parceria com o Shopping Porto Geral. Eu fiquei muito feliz quando eles me procuraram, né? Pra fazer esse trabalho e tudo mais. Eu fiquei extremamente grata mesmo. E tudo isso é graças a vocês. Eu tenho várias coisas aqui paradas pra dividir com vocês. o projeto MIGS da Salon Line, que eu tô participando. Quem me segue no Instagram tá acompanhando um pouco mais de perto todas as conquistas, tudo que tem acontecido, graças a Deus e graças a vocês. Então eu vou vir trazendo esses vídeos, tá? Tem alguns vídeos de recebidos parados aí, enfim. E foi uma correria, enfim, muito doida mesmo. Eu estava muito focada num curso que eu estava fazendo, então eu precisava desse tempo, assim, um pouco fora de YouTube, porque o YouTube me consome muito, sabe? É me arrumar, é editar um vídeo, é gravar. É muito, muito trabalhoso. Então eu resolvi dar uma pausa, mas já voltei, meus amores. E eu quero agradecer do fundo do coração. Todo mundo que sentiu falta, eu recebi algumas mensagens no meu Instagram. Gente, muito, muito obrigada mesmo. E aos pouquinhos aí agora eu vou encaixando os conteúdos que ficaram parados um pouco, sabe? Eu tenho os recebidos também do projeto que eu fiz com o Shopping Porto Geral. Então, assim, eu vou liberar pra vocês, mesmo estando um pouquinho antigo, eu vou liberar mesmo assim, porque eu gosto de postar as minhas conquistas aqui no YouTube pra lá na frente eu olhar aqui e falar, nossa, mano, que legal. Então, vou ir postando tudo pra vocês. Meu amor, se tu estava com saudadinha dessa pessoa, voltei. E com fé em Deus pra ficar, tá? Gente, já comprei a nova base da Ruby Rose e também vou trazer vídeo pra vocês. Estou esperando chegar novas coisas da Ruby Rose. Vocês viram, gente, as paletinhas redondas da Ruby Rose que eles vão lançar. Meu Deus do céu, eu tô com fã e quito por essas paletinhas. Então, aguardem aí que muita coisa legal tá por vir aqui no canal, tá? Tô pensando em postar dois dias na semana pra vocês. Ainda não sei qual. Eu gosto muito de postar vídeo pra vocês de terça e quinta, que eu acho que é um dia que gera um retorno bem legal. E se eu precisar postar um conteúdo extra, eu posso postar o sábado ou domingo. Mas também tô pensando muito em quarta e domingo. Então, não sei. Me contem aqui embaixo nos comentários. Tipo, Ju, qualquer dia que você postar eu vou assistir? Ou, Ju, gosto de quarta e domingo? Ou eu prefiro terça e quinta? Enfim, se vocês puderem comentar vai ajudar bastante porque eu quero me dedicar a uns dias fixos, sabe? Eu até hoje não consegui me dedicar 100% nisso, mas é um desejo muito grande que eu tenho de deixar os dias e horários fixos aqui pro canal. Porque é até mais fácil pro pessoal novo que tá chegando e tudo mais. E falando em pessoal novo que tá chegando, gente, muito, muito, muito obrigada do fundo do coração. O canal tá aí parado e continua crescendo graças a vocês. Muito obrigada por simpatizarem com essa pessoinha aqui e quererem estar comigo, tá? Meus amores, eu tenho muita, muita, muita coisa aqui incrível pra trazer pra vocês de conteúdo de maquiagem baratinha. Então, se inscrevam, continuem se inscrevendo e aguardem porque tem muita novidade incrível vindo por aí, certo? Nessa semana eu vou postar pra vocês tutorial de maquiagem, de uma maquiagem bem colorida, que quando eu apareci lá no Instagram vocês amaram, editei o vídeo, tá tudo certinho. Eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. E foi até um prazo bem curto, né, de ausência, mas eu achei que eu teria que vir aqui falar alguma coisinha antes pra vocês, certo? Então é isso, meus amores. Muito, muito obrigada do fundo do coração por estarem comigo. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo, que vai ser tutorial de maquiagem. Já falei que a pessoa tá tentando ser organizada, hein? Olha o milagre.